E aí galera do Intact TV Eita nóis Gravando aqui galera um gameplayzinho Free For All No mapa No mapa Motel Nossa voz falhando por causa da BGS ainda Vou falar, abordar um assunto aqui galera Interessante Que é É do interesse de vocês Pelo menos da grande maioria Que é sobre o competitivo do Warface Então muitos de vocês viram meu vídeo lá Falando que eu ia parar de jogar Aquele vídeo Como eu já falei na live que rolou ontem Era mais um Desabafo Algo Pra galera da Level Up ver E relatar né Alguma melhora E foi isso que aconteceu É Pessoal da Level Up veio conversar comigo Né Falando sobre as melhoras Que tão pra rolar no game Em geral E isso me animou Pra voltar Se eles cumprirem Pelo menos metade do que eles tão dizendo Já é o suficiente Pra me manter no jogo E uma dessas coisas galera É a volta da Da Regrouping Cup Eu sei que Eu sei que Muita gente não gosta da regra Open Cup Porque Ela tem Ela demanda muito cash Né Só que vocês tem que pensar Da seguinte maneira Enquanto a gente tinha Open Cup Valendo A gente tinha campeonato De 8.500 reais rolando A gente tinha 500 reais mensais A gente tinha GameWise A gente tinha Presencial De 5.000 reais Hoje Cortaram Tudo Que é Válido de dinheiro Porque O dinheiro Com certeza Tá circulando menos Porque menos gente Tá comprando cash E todo jogo Né Free to play Né Ele depende De alguma renda Que no caso É o cash Eu não sei como é que eu errei esse tiro Pareceu que acabou Pareceu que tinha Tinha Pego Então vocês tem que analisar Muito bem isso Vale a pena Ficar jogando De GP E ficar Ganhando Cashzinho Nos campeonatos Ou vale a pena Você Gastar cash Mas ganhar dinheiro Dinheiro vivo Grana viva Vocês estão me entendendo Então Isso é uma coisa Que me fez Pensar E fora que As novas armas Estão bem legais Curti pra caramba Finalmente Saiu uma sniper Aí né Que inclusive Estou jogando agora E Tem muita gente Se esquecendo O real motivo Pelo qual A gente mudou As regras A gente mudou As regras Que já eram Open Cup Anteriormente Porque havia Havia uma promessa De vários jogadores Voltarem a jogar Nossa Segura-se Nossa Segura Só segura Eita Deixa eu sair daqui Tinha uma promessa Tinha uma promessa Tinha uma promessa Tinha uma promessa Eu ouvi gente falando Ah Então eu vou pro crossfire Velho Crossfire você tem que gastar muito mais cash do que no Warface Pra se manter no competitivo As armas podem ser de GP, beleza Mas pra você se manter no competitivo Você tem que gastar cash mensalmente Com flash Smoke E colete Se você não gastar cash Você vai ter que jogar sem colete no competitivo Já pensou isso? Que bom que no Warface não é assim Se você Se você ganhar arma, pronto, você não vai precisar gastar mais Entendeu? E ainda assim você pode jogar com algumas armas de cash Mas isso aí vai do teu gosto Não é uma coisa essencial Como um colete, como uma flash Como uma smoke Entendeu? Mas isso eu não tô falando mal Do competitivo do CF Isso é normal Toda... Todo jogo free to play Depende disso pro competitivo vingar de alguma forma Entendeu? Então Quem apoia o crescimento do competitivo Vai apoiar a volta das regras Assim como apoiou o TK2 Quando era a grande promessa de melhora Pro competitivo Que acabou não acontecendo Bom, só isso que eu tinha pra falar Mais um pensamento meu aí As regras devem voltar aí Acho que semana que vem Tão marcando umas conversas com o pessoal do Level Up E vou avisando vocês Aí qualquer coisa Beleza? Vou ficando por aqui A vozinha zoada pra caralho Mas tamo junto É nóis Valeu! Tchau! Tchau!